Oi meus amores, tudo bem com vocês gente? Bem vindas a mais um vídeo no canal E hoje é sexta-feira, feriado, com chuva Então nada melhor do que ficar em casa curtindo o maridão, assistindo o Netflix E também comer coisas gostosas Hoje vou preparar uma noite do hot dog Aqui em Minas gente, nosso hot dog é bem simples, não tem muita coisa não Já vim em outros estados que é mais diferentão e tal Vou mostrar pra vocês como é que a gente faz por aqui, tá bom? Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito E bora pro vídeo Bom meninas, eu vou começar agora ferventando nossa salsicha Só tem quatro porque já é o suficiente para o meu marido, tá? Mas se for mais gente, mais quantidade, maior quantidade, tá bom? Bom gente, eu vou fazer aquele molinho caseiro que a minha amiga ensinou aqui pra vocês no canal já No dia do churrasco É, vão lá conferir Aí eu vou fazer aqui, aqui eu vou usar quatro dentes de alho É, leite e óleo pra fazer E também vou colocar hoje cebolinha também Então, bora lá Ah gente, esqueci também que uso também esse temperinho aqui, ó Que é o tempero para legumes, verduras e arroz Tem que ser esse amarelo aqui, tá? É, leite e óleo pra legumes, tá? Aqui gente É esse ponto que a gente quer, ó Ponto de maionese, ó Aí gente, agosto eu vou colocar orégano Ervas finas E manjericão, tá? E tá prontinho o nosso molho, tá? Agora vamos fazer o restante das coisas E aí 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 Bom gente, vou começar fazendo molho Agora eu vou colocar nessa panela aqui Um pouquinho de azeite Triturei dois dentes de alho Vou colocar meu muro de tomate Tô usando esse da Renzi É muito, muito, muito bom mesmo, gente Experimentem E naquela frigideira ali eu vou fritar os bacons E aí E aí E aí E tcharam, gente Ficou pronto Ó Coloquei essa mesinha aqui pra colocar as coisas Aqui eu coloquei a cebolinha no final do nosso molho Ketchup, maionese, os pães Um refri mega congelado Um guardanapo Ó O nosso molinho Batata palha Bacon E mussarela E essa é a nossa noite De hot dog Tchau 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 Tchau